Olá! Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um vlog bem improvisado do meu domingo porque hoje eu vou ter que fazer projeto da faculdade, tô almoçando agora, tô terminando de editar o vídeo que eu vou soltar amanhã Ah, e eu agora vou terminar agora aqui de almoçar que eu ainda tenho que fazer coisa da faculdade Tô editando esse vídeo daqui que vai ao ar amanhã. Amanhã não, terça-feira Não, é amanhã. É, esse aqui é pra amanhã. Tô tão confusa, tô aqui almoçando Então tô comendo carré, não posso comer carré por causa desse negócio do rosto, né? Então tô comendo ovo O que é uma pessoa que está fazendo com V da Passa? Que é que eu tô editando, almoçando, pra depois simplesmente fazer trabalho na faculdade Eu queria fazer um negócio no meu rosto hoje, vamos ver se vai dar tempo Terminei de almoçar e agora eu tenho que entrar no Teams pra fazer o projeto com o pessoal Vou filmar aqui pra vocês enquanto eu entro Pelo menos a gente tem esse lugar nessa plataforma pra gente fazer trabalho e tal Eu tinha ali começado a chamada, né? Pra poder fazer o projeto Só que tem que esperar o outro integrante mesmo Aí agora eu vim aqui e deixei, falei pra quando ele chegar pra ele ligar pra gente E agora eu tô aqui esperando Poder deixar fazer outras coisas? Poderia, mas tô aqui esperando fazer o projeto Gente, minha esponjinha da Marisade tá no chão ali Pelo amor de Deus Olha isso, eu esqueci, caiu e eu não vi Pelo amor de Deus Calma aí Ele chegou Então bora fazer o projeto comigo Que depois eu ainda quero fazer alguma coisa no meu rosto Meu rosto tá melhor, tá melhor, bem melhor mesmo Mas essas manchinhas vermelhas que me ocupam estão me incomodando demais Acabei nesse exato momento, são 5 e 2 Eu comecei acho que era 4 horas, então tá de boa ainda Aí agora eu vou tomar coragem que eu vou fazer um negócio no meu rosto E aí tipo, agora eu tenho que me reunir de novo só na quarta-feira Hoje é domingo Então tô bem na paz agora Vou fazer essas coisas no meu rosto Tomar um banhozinho, botar um roupão, ficar cheirosa Fazer alguma coisa no meu cabelo Mas acho que eu tenho lavado ele ontem e ele esteja limpo Acho que eu vou fazer uma hidrataçãozinha nele Mostrar o que eu vou usar E É nóis galera Vou Ver se eu consigo encontrar argila E vou filmar pra vocês Gente, eu trouxe aqui argila verde E óleo de melaleuca Isso daqui é secante de espinho Umas coisas assim, enfim Mas eu queria mesmo passar no meu rosto Era argila branca Mas eu não tô encontrando Eu comprei na Arruama Mas não faço a mínima ideia de onde que eu deixei Não sei se eu deixei lá, não sei se eu trouxe, não sei Aí eu vou passar isso aqui no meu rosto Antes do banho, entendeu? Que aí depois eu faço uma hidrataçãozinha Mas pelo menos vai ter como sair toda argila da minha face Aí o que eu vou fazer? Não sei, vou ver aqui o que eu faço agora Achei a espatulinha? Vou poder mexer pelo menos E o cachorro late Vou botar bem pouquinho Porque eu acho que não é necessário botar tanto assim Vou botar duas espatulinhas assim Ó E esse daqui eu vou botar até menos Vou botar assim Se sobrar eu boto no rosto de alguém aqui de casa Olha aqui Tem que mexer bem Porque depois ela tá acabando empelotando, sabe? Vou botar três gotinhas de óleo de melaleuca aqui Acabou que eu botei cinco Mas é isso Mexe Cara, eu tô olhando assim Parece até que é pouco, né? Tem muita coisa Antes de começar a fazer Eu vou botar um roupão Porque senão eu vou sujar minha roupa inteira Pronto Agora eu vou começar a passar Eu acho que eu vou passar Realmente com essa espátula, sabe? Eu não vou pegar Como é que é o nome do negócio? Pincel não Se eu vou sujar aí Eu digo pra limpar pincel depois que usa com argila Digo por experiência própria A argila verde que eu pesquisei É bom pra Segurar a oleosidade da pele Várias coisas boas Olha gente, não é sempre que eu faço isso daqui com argila não Ou seja, acho que daqui é a segunda vez que eu faço Se eu estiver fazendo alguma coisa errada Comenta aqui pra eu aprender como é que tem que se fazer isso Que eu acho que é assim, né? Eu tô fazendo... Eu acho E o meu rosto ficou assim Agora eu vou limpar agora pra ver a minha mão não ficar parecendo que foi tomado pelo Hulk E é isso Consegui usar praticamente tudo que tava aqui Vou agora só limpar mesmo Enquanto esse negócio aqui na minha cara tá agindo Eu vou pegar minha máscara aqui, ó Descala De vinagre de maçã Eu tô apaixonada nessa máscara daqui E eu só usei ela pura Aí o que eu agora tô pensando Em, tipo, dar uma potencializada nela Botar um pouquinho de glicerina Porque eu amo quando bota glicerina em máscara de cabelo Fica muito boa Tô botando aqui Mas eu boto bastante porque meu cabelo é bem grandão Aí eu boto essa quantidade daqui de máscara E boto um pouquinho de glicerina Vamos ver como é que vai ficar Glicerina no cabelo fica tudo Sério Peguei aqui a glicerina Vou botar até aqui pra vocês verem a quantidade que eu vou botar, ó Uma tampinha só Eu comprei essa glicerina aqui já faz muito tempo E ainda tá aqui Rende bastante Sempre... Gente, que cheiroso Eu indico muito essa máscara Eu paguei oito e pouco nela E ela é... Muito boa Gente, eu não sei se eu poderia estar falando com essa máscara no rosto Quando for pra tirar eu volto Peraí Lembra que eu tinha visto em algum lugar que não podia deixar secar? Aí eu tô aqui, ó Molhando novamente o rosto Pelo amor de Deus Parece que eu me afoguei Tô pingando, mas... Enfim, acho que eu fiz besteira, né? Mas... Vou tentar deixar um tempinho mais só Tô pingando verde, Jesus Cristo Gente, eu acho que eu tô fazendo errado Então... Comenta aqui como é que você faz certo Então manda um site pra eu poder pesquisar direito Como é que você faz esse negócio na minha cara Mas de qualquer forma se der certo Eu vou falar pra vocês que deu certo E depois eu vou fazer esse negócio no meu cabelo Aí eu vou... Fazer a capa pro vídeo Pra soltar ali amanhã pra vocês Segunda-feira Aí esse vídeo aqui vai na terça-feira Agora que eu vou tecer humana de novo Com um rosto sem estar verde Eu lavo meu rosto O que eu achei? Eu achei que meu rosto ficou um pouquinho oleoso Por causa daquele olhinho Mas depois eu vou dar uma lavadinha no rosto Eu tô aqui com um sabonete que eu uso Que ele é o de barbatimão E ele tá dando muito jeito no meu rosto Mas essas manchinhas estão me incomodando muito Eu acho que eu vou passar um pouquinho do de rosa mosqueta Mas antes de dormir hoje eu filmo pra vocês O de agora acho que eu vou usar o de barbatimão de novo Quando eu sair do banho Então agora eu vou tomar banho e vou usar Essa mistura que é muito cheirosa É muito cheirosa, cara Pronto, gente, agora eu vou pegar aqui o vídeo Porque eu não tô indo no salão Pra poder tirar com de ser e tá bem em casa Nunca sai direito, eu só me machuco e não sai nada Aí eu vou pegar aqui e vou passar Pra tirar logo esse bolso Pra eu conseguir fazer meus videozinhos de maquiagem Tudo na parede azul E eu nunca deixo o tempo total Tipo, tá mandando deixar 5 minutos Eu deixo 3 Então eu vou ficar de olho aqui no relógio E depois eu tiro tudo E quando for lavar meu rosto Que eu vou lavar com sabonete novo que eu tinha comprado Vou mostrar onde eu comprei Que é a primeira vez que eu tô usando Além do barbatimão que eu já contei pra vocês Então eu já volto Então a gente já tira aqui o bolso O sabonete que eu tô querendo incluir na minha skincare É o de rosa mosqueta Que eu comprei no Emplorio Flora Pura A Eraruama Ele vende assim, ó E é muito cheiroso, muito cheiroso Eu vou até cortar ele menor Um minuto Pra poder render mais Nossa, aqui é bem doido Muito doido Meu Deus do céu Cortei só isso daqui Porque a moça já tinha me falado Quando mole e tal Ele começa a soltar o óleo em rosa mosqueta Porque ele é a base realmente E aí Pode acabar estragando, né? Eu vou aqui molhar Ó Muitos pontos Ele faz de luz Eu vou botar aquele aqui Que eu vou começar a usar ele Pra ver se Analisa essas manchinhas Que eu tô na minha pele Eu tô aqui passando e tal Vou Como os sabonetes aqui são todos naturais Tem que ficar o pepinho com ele na pele Não pode já tirar de primeira Olha, o toque dele é muito bom Parece que não deixa a pele seca Vamos ver quando eu tirar Gente, eu voltei pra cá Sentei aqui onde eu tava estudando Que agora eu vou Pegar as imagens na internet Que eu falei que eu ia anexar no vídeo Porque Editado ele já tá Mas tá faltando Vou fazer algumas coisas E depois eu vou fazer a thumb Pra botar Ali Vou postar ele E Eu vou encerrando esse vídeo aqui Por aqui Só quero fazer só um comentário Sobre a cena que eu tinha acabado de mostrar pra vocês Sobre o sabonete do rosto Todos os produtos naturais que você for passar na sua pele Você tem que só lembrar que eles são naturais Então tem que ter o resultado com o tempo Como qualquer outro medicamento que você for passar no seu rosto Mas como é natural demora, né? Tem que ser aquela luta passando todos os dias Como vocês viram na minha evolução das espinhas com só o sabonete de barbatimão Elas hoje estão assim Acabei de passar aquele outro E agora minha luta mesmo é tipo Obviamente às vezes nasce uma ou outra Eu tô com uma aqui em cima Não tenho nenhuma espinha na testa Mas nasceu uma aqui em cima da sobrancelha Como qualquer outra pessoa Então Eu queria muito que vocês deixassem like aqui nesse vídeo Desse vlogzinho que eu fiz do dia de hoje, do domingo Meio spa, meio fazendo as coisas que eu precisava E agora esse vídeo vai sair na terça-feira pra vocês Espero que vocês gostem Não se esqueça de inscrever nesse canal E participar desse VEDA, gente Pelo amor de Deus O primeiro VEDA desse canal Beijos e até o próximo vídeo Tchau Tchau